Que o bailão aqui tá tendo, que o bailão, hã, hã Que o bailão aqui tá tendo, que o bailão, hã, hã Tipo como? Pra embrasar rave Pra fazer o baile virar rave Então pode virar Vai, vagabunda Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra Vem, vagabunda Vem, vagabunda Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra E pena que nós te bota Balança que nós te empurra E pena que nós te fode Balança que nós te empurra E pena que nós te fode Balança que nós te empurra E pena que nós te fode Balança que nós te empurra E pena que nós te fode Balança que nós te empurra Mano, eu não aguento mais Não aguento mais não tirar sua vinheta da cabeça Não tô aguentando É o Eric Bernardo, é o Salatiel, é o Elan P7 Olha que é da hora Canta as pilãs Depois ele joga fora Que o bailão aqui tá tendo Que o bailão Tipo como? Pra embrasar rave Pra fazer o baile virar rave Então pode virar Vai, vagabunda Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra Vai, vagabunda Vai, vagabunda Nós sabe que tu gosta Por isso nós empurra Empina que nós te bota Balança que nós te empurra Empina que nós te fode Balança que nós te empurra Empina que nós te fode Balança que nós te empurra Mano, não aguento mais Não aguento mais não tirar sua vinheta da cabeça Não tô aguentando É o Eric Bernardo, é o Salatiel, é o Elan PSX, olha que é da hora Caca as piranha, depois ele joga fora Aê, 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 aê Aê, aê